Fala galera, olha a arminha que eu ganhei galera, olha aí HS04005, triângulo vermelho, saca só, saca só a bichinha aí ó, olha só ela aí topzera, vamos pegar ela aqui, vamos ver ela como ela está Vamos ver como é que é os danos dela, nossa 95 de dano a bichinha, meu Jesus, olha isso aqui, isso que não está nem aprimorado ela ainda Precisou 85, nossa velho, que arma top hein, que arma top hein, isso aí galera, compre as metas ali que você consegue essa arminha aí ó, ganhando lá nas caixas lá, beleza? É nóis, valeu, segue nóis lá na página Forever, é Anderson Lucia ou arroba Bracão Forever, segue nóis na página no Facebook, estamos fazendo live todos os dias lá, beleza? É nóis, fui e olha essa arma meus jovens, fui!